olá olá pessoal bom dia boa tarde boa noite adriano marinho do canal natureza ao meu redor o pessoal tá aqui uma baguncinha organizada os meus quadros ainda não estão prontos né falta passar arame ainda direitinho mas tá bacana é tá ali o nosso rancho de paia ok eu tô fazendo o que que é isso aqui galera eu tô fazendo uma caixa isca de papelão né nunca tinha feito tô fazendo aqui vou mostrar pra vocês e ela a gente botar na cara de agora pra frente a época do dos enxames né então a gente tá aqui ó ela cabe 5 quadros como eu falei o quadro ainda não tá pronto mas a ideia para uma caixa isca esse aqui ó eu tô fazendo é uma caixa descartável é lógico né sai bem mais econômico é descartável mas não tem problema pelo menos não tá gastando dinheiro nem mais eu tô começando agora vocês sabem como é que é mas tá aqui ó esse quadro ainda nem tá pronto tá sem o parâmetro eita mas olha só que tá ficando legal aqui a entradinha que vai ser a gente não vai organizar direitinho ainda falta é botar a plaquinha ali dentro para subir aqui ó tá essas aqui que estão secando são as tampas tá eu tirar aqui pra ver aqui ó que eu colei botei a cola botei esse peso olha aqui ó essas são as tampas né que vai vir assim eu vou encaixar que aí vai vir fechar certinho que possível entendeu vai ficar top 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 ó vem essa aqui a outra vai vir lá eu vou encaixar aqui e falta a botar né a parede aqui dentro que vai suspender aqui os quadros tá ok e depois que já fizer isso já vai tá pronta a nossa caixa né nossa a nossa caixa isca você tá vendo aqui ó tem que é bacana aqui a entrada tá não é aquele projeto né mas é bem econômico tá eu nunca tinha feito primeira vez que eu tô fazendo fazendo mas tá ficando legal né aí fazer o seguinte eu vou acabar aqui e agorinha quando eu terminar já tá escurecendo se você terminou eu acho que sim quando eu terminar a gente já volta mostrando como é que ficou beleza então bora lá pessoal tá aqui finalizado né a caixinha assim bem bem descartável mesmo mesmo né que a tampa né que a tampa tava falando sei tá com esse furinho que eu vou botar um papelzinho depois ok eu botei a parede aqui ó eu vou poder os quadros ficar na altura certa tá bacana tá aqui ó tá aqui tá ótimo tá aqui a nossa caixa isca pronto né falta que eu colocar os arame nos quadros tá beleza só organizar aqui direitinho né e vai ficar tudo bem ó respeitando aí os espaços abelho direitinho tá isso aí ó bacana esse quadro tá ali a entradinha beleza e aí depois que tá pronto a gente chega aqui com a tampa fechando e tá aí a nossa caixinha isca descartável né isso aqui foi uma cartela ó cartela de ovos se você gostou do vídeo se deu pra ter uma noção que dá pra fazer ovo selecionado de natura que dá pra fazer a sua caixinha isca de papelão bem econômica deixa aí o seu joinha se inscreva no nosso canal e bora que bora olha só já é e aí e aí